Quem foi o filho da desgraça que botou essa cachaça Pra não fazer desfeita acabou Eu tô largado as traça e pra curar essa manguaça Seu padre pode dar extrema unção Ela me largou, fujo com zé ninguém Deixou só um binete, boa sorte, fique bem E nas redes sociais, sob nova direção Só não sei se é no trabalho ou se é no coração Essa galhada rapariga não vai ficar assim Vai com esse pé de pano que hoje eu vou cuidar de mim E só um recadinho pra ver como é que tá São três meses, quatro horas, dez segundos Essa galhada rapariga não vai ficar assim Vai com esse pé de pano que hoje eu vou cuidar de mim E só um recadinho pra ver como é que tá São três meses, quatro horas, dez segundos Que eu não paro de pensar Quem foi o filho da desgraça que botou essa cachaça Pra não fazer desfeita acabou Eu tô largado as traça e pra curar essa manguaça Seu padre pode dar extrema unção Ela me largou, fujo com zé ninguém Deixou só um binete, boa sorte, fique bem E nas redes sociais, sob nova direção Só não sei se é no trabalho ou se é no coração Essa galhada rapariga não vai ficar assim Vai com esse pé de pano que hoje eu vou cuidar de mim E só um recadinho pra ver como é que tá São três meses, quatro horas, dez segundos Essa galhada rapariga não vai ficar assim Vai com esse pé de pano que hoje eu vou cuidar de mim E só um recadinho pra ver como é que tá São três meses, quatro horas, dez segundos Que eu não paro de pensar